Esses são os meninos que as meninas gostam, caralho! Então eu falo, alô Branquim, alô Faustão, alô FB Tudo aconteceu, tinha um AK, um G3 meiota É boca da chatuba, foi na hora da troca O bonde tava pesado, eu vou falar de novo O G3 do Faustão, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando... Tá pegando fogo, tá pegando... Foi assim, Biano, foi assim na chatuba Tudo aconteceu, tinha um AK, um G3 meiota Tava o ratinho, isso na hora da troca Faustão que me falou, não vou com todos em mão Não vou com o Mano Claudinho, o Renan e o Macarrão Sabe o que que aconteceu? Eu vou falar de novo, o G3 do Faustão Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando... Tá pegando fogo, foi assim na chatuba Tudo aconteceu, tinha um AK, um G3 meiota Tava o ratinho, isso na hora da troca Faustão que me falou, não vou com todos em mão Não vou com o Mano Claudinho, o Renan e o Macarrão Sabe o que que aconteceu? Eu vou falar de novo, o G3 do Faustão